Oi, Haylux aqui. Quem mais poderia ser? Não é mesmo, eu tô na rua, olha só que doideira, mano. Nesse exato momento eu tô indo lá pra casa pra poder ver como que tá os gatinhos. E tenho boas notícias, eu tô indo lá preparar um gatinho porque a futura dona dele vai vir buscar ele aqui em casa. Quer dizer, lá em casa, porque eu não tô em casa ainda. E também, olha só, chegou uma caixa pra mim, mano. Uma caixa dos Estados Unidos, olha só que chique, mano. Negócio gringo. Aí no vídeo de hoje eu vou lá arrumar os gatinhos pra poder entregar o gatinho pra dona nova. E a gente vai abrir essa caixinha aqui também pra poder ver o que é que vai vir dentro dela, mano. Tô curioso. Não, caixinha dos Unidos Estates, cara. O que será que é isso? Eu não sei. Tá um calor do caramba. Então, deixa o like nesse vídeo aí pra poder ajudar. É isso. Chegamos. Vamos ver como estão os gatinhos. Tem que torcer pra eles não terem cagado tudo. Dessa vez eu botei uma caixa em cada canto que eles cagam, pra eles não cagarem no campo. Olha, já vi os três. Caixinha de areia tá cheia. Ótimo. E aí, meus filhos? Não tem cocô atrás da porta. E não tem... Boas notícias, amor. Cagaram tudo dentro da caixa de areia. Aí sim, hein. Agora eu valorizo, hein. Já pega as crias aí pra gente levar eles lá pra trás. Legal que quando eles são pequenininhos, dá pra você pegar os dois com uma mão, ó. Vai, vai. É isso. Hora de correr. Nossa, esse daqui ele tá tão limpinho. Vocês lembram desse daqui, gente? Esse daqui era o que tava com a carinha toda suja. Olha como que ele tá. A Dai deu uma geral nele agora. Agora ele tá bonitinho, ó. Não tá mais com a carinha suja. E aí, vocês dormiram bem essas noites ou suas crias? Então, esse daqui é o... Como que é o nome dele? É Junkie? É alguma coisa assim o nome que... O nome que ela deu pra ele. É. É de um personagem do Overwatch. Aí, ó. Esse daqui vai ser o queridinho que vai ser adotado hoje. A dona dele vai vir buscar ele. A dona dele é streamer, faz live no Facebook. Ela falou que vai ser o mascotinho dela. E ela mora em apartamento. Então é legal que ele vai ser cuidado dentro de casa e tal. Não vai fugir, não vai pra rua. Então a gente já sabe que esse daqui vai pra um bom lar. Esse queridinho aqui, a gente ainda não escolheu o nome. Eu ia dar e a gente ainda tá indeciso. Mas esse daqui vai ser o novo irmãozinho do Pudim. E esse daqui, que é o bonitinho, que agora tá com a cara limpa. Ele tá sem dono ainda. A pessoa que queria ele desistiu. Mas aí agora a gente vai ter que arrumar um outro dono pra ele. Então se você tem interesse, cara. Me chama no Instagram. Olha só que bonitinho, gente. Olha que bonitinho. Ele tá doido pra poder morar num lugar legal que vai ter um abrigozinho gostoso, carinho. É isso. Esse aqui é o nosso. É só o sapequinho que vai perturbar o Pudim, né? E é, meu filho? Ele é um educado. É o primeiro que cagou na caixinha. Ó, esse daqui, ele é educadinho. Esse daqui, ele é comilão e pra frente. E esse nosso aqui é o excluidão, tá ligado? Tipo, aquele que fica mais na dele. Menos agora. Agora eles tão... Meu Deus, que emboleira é essa? É, retira o que eu disse. Ele tá bem agitadinho hoje. Mano, eles brincando é muito engraçado, cara. Esse ficou empurrando o outro com a patinha, velho. Muito da hora. Mas é isso. A dona dele tá vindo buscar ele. E a gente precisa arrumar um lá pra esse daqui, mano. Por favor, quem tiver interesse, entre em contato no Instagram. Quem conhecer alguém que tem interesse, entre em contato também. E só falta um gatinho pra ser adotado, mano. A casa ainda tá uma zona. Tá difícil arrumar isso aqui. Tem muita coisa. Lá em cima, o bom que já tá o quarto praticamente arrumado. Só tô esperando a boa vontade da empresa de internet vir instalar a internet, que eles tão me enrolando. Que aí a gente já vem meio que morar aqui, tá ligado? Mas então, onde que eu botei minha caixinha que eu recebia dos Estados Unidos? Chique demais. Ah, tá aqui fora. Vamos abrir esse negócio aqui pra gente ver o que que tem dentro? Vamos usar essa mesa magnífica aqui limpa. Bingo. Temos aqui uma faca. Vamos cortar com cuidado, né? Pra poder danificar o que será que tem dentro. Estados Unidos. Gringo. Caixa gringa. Eita, mano. Olha isso. Olha isso. Veio uma folha. Parece um bichinho de pelúcia. Caraca, mano. Não, peraí, peraí. Oh, presente de Natal, mano. Presente de Natal aqui do Discord, meu filho. Toma essa. Aí tá aqui, ó. Ah, blá, blá, blá. What's my name? Tudo em inglês, não entendo. Desculpa. É isso, mano. Ganhei aqui um... Um plush de parceiro. Olha o porquinho do Discord, cara. Isso é um bichinho, não. Isso é um bichinho, gente. É o que, então? Acho que isso é um koala. Koala, né? Nossa, ele é pesadinho. Que legal. Nossa, gente. Muito fofo. Aí, gente. Eu ganhei o animalzinho do Discord. Não sei se é um koala ou se é um porco. Comenta aí se vocês sabem. E olha só. Vem um chaveirinho aqui de parceiro também, ó. Bem bacana. E pra quem não sabe, gente. Eu sou parceiro do Discord. Eu tenho um servidor no Discord. Que é um servidor onde eu entro em cálco com a galera. Onde eu jogo com os inscritos. Eu tô sempre online lá, mano. Então, muita pessoa não sabe. Mas pra você poder entrar no meu servidor no Discord, é muito fácil. Basta você clicar no botãozinho mais em adicionar servidor. E digitar o nome do canal. Que é a Elio. Ou então, você pode entrar no link que eu vou deixar aí na tela. Que é discord.gg barra eliox. Aí, entrando aí, você vai lá na salinha de cargos. Aí, você clica no emoji pra você habilitar seu cargo no servidor. E depois disso, você pode entrar em cálco. Conversar com vários inscritos aqui do canal. Pode conversar comigo. É bem legal. Então, entre lá no meu servidor no Discord. Pra gente poder interagir um pouquinho. Yau. E obrigado, Discord, pelo presentinho. Achei muito fofo. Muito fofo, né? A Dai vai roubar meu bichinho. Já roubou. Agora, bora ver como que tá as crianças. Eita, rapaz. Tão aqui na porta já. Não, não, não. Não, sem fuga, hein. Sem fuga. Ó o outro lá, o outro lá. Será que ele vai aprender a descer? Mano, acho que tá com medo de descer, coitado. Os dois desceram e ele não deixou eu ajudar ele. Bom, meu filho. Você tá com medo de descer, cara? Não pode ter medo, cara. Não pode ter medo. Vem, eu vou te ajudar a descer, ó. Pra descer, você vai vir aqui na pontinha. Vai fazer assim, ó. Pronto, desceu. Coitado, os dois desceram e deixaram ele sozinho lá, mano. Ah, mano, mas eles tão tudo muito fofinho, cara. Eles tão crescendo, eles tão ficando com o pelinho bonito. Eles tão muito fofinho agora, velho. Quando eles chegaram aqui, eles tavam com a carinha toda suja. Tava tudo feio, hein, coitado. Ah, eu já posso mostrar pra vocês como que tá ficando a sala aqui de casa. Olha só, a gente já botou a televisãozinha ali. Sofazinho aqui no meio. Aí aqueles dois quadros a gente vai botar na parede, né? E aqui nessas prateleirazinhas a gente vai botar os videogames, as coisas. Aí, ó, que legal. Já tá a TVzinha aqui, ó, com a caixinha de som embaixo. Tá muito filé, mano. Tá bom demais. E é isso, né, mano? Vamos aguardar agora. Agora eles tão aqui brincando. Pra poder despedir do irmãozinho, né? É meio triste, né, velho? Ter que separar eles, mano. Eles brincam tão bonitinho junto. Mas vai ser melhor pra eles. Eles vão pra um lar bom, um lar bacana. E se você parar pra pensar, todos os gatinhos que tem aí, eles foram separados, né, mano. Porque geralmente quando nasce vários gatinhos, nasce uns três, quatro, cinco. Se eu pudesse, eu ficava com uns três, mano. Mas infelizmente já não dá. Eu não tenho condições de ter quatro gatos, né, velho? Já dei comidinha pra eles hoje. Tá tudo certo. Agora é só esperar a sua dona nova chegar, meu filho. Tá ansioso, tá? Tá ansioso. Olha os dentinhos dele, que bonitinho, velho. Você deveria estar com seus irmãos aí pra se despedir. Mas então, ó, os fiotes tão aqui dormindo. E essa daqui é a Isabela, né? Ela vai ficar com o Junk do Overwatch, né? Junk Hatch. Isso. É isso, ela que vai cuidar dele agora. Olha, já gostou dela. Tá quase dormindo aqui no colinho dela já, ó. E é isso, já temos uma família pro Junk agora. Senti saudade de você, cara. Dá uma dó, velho. Eu já tava me apegando a eles já. Tá, dá demais. Não sei como que alguém tem coragem de abandonar a gente. É complicado. Aí eu vou deixar o Instagram dela aqui também, ó. Vou deixar o Instagram dela. Ela vai postar umas fotinhas dele lá pra quem quiser acompanhar, ó. Mas é isso, gente. Missão completa aí. Agora a gente tem que achar um lá pra esse queridinho aqui, ó. Que esse aqui tá... Precisão. Tá pagado aqui, velho. Mas é isso, gente. O Junk foi adotado. Ela botou o nome daquele gatinho de Junk por causa do Junk Rat do Overwatch. Agora só falta a gente arrumar um larzinho pra esse queridinho aqui. Aí vai comer. Eu sei que você gosta de comer. Você é esfomeado. Esse daqui é o nosso. É o que vai ser o novo irmãozinho do Pudim. Só que por enquanto eu vou deixar ele aqui pra eles poderem ficarem juntinho, né? Porque eu não vou separar os dois. Aí até a gente arrumar um lar pra aquele, eu vou deixar ele juntinho. Vou deixar eles juntinho. Dormem bem, meus gatinhos. Amanhã a gente volta. E é isso, gente. Já adotamos um. Falta só mais um. Missão tá quase cumprida, hein? O vídeo vai ficando por aqui. Lembrem de entrar no meu servidor do Discord pra vocês poderem conversar comigo. E pra vocês poderem fazer novos amigos também. Né, fujão? E até o próximo vídeo. Ah, tchau, galera. É nóis.